O poema é como se fosse assim, a gota, aquela água vem escorrendo e tal, e aí a gota se forma, e aí quando aquela gota cai, explode, aí é o poema. Eu sempre gosto de comparar ele com uma granada, porque eu falo muito isso, porque eu adorava também, quando eu fui ver 300 vezes o Ferragular, falar em todos os lugares que ele ia, e eu ia ver ele, porque eu era muito fã, e ele falava que ele vinha andando pela praia de Copacabana, no calçadão, e o pombo fez, e explodiu na cara dele, ele virou o rosto e o pombo, aquelas pombas, sabe? E o poema, ele fala isso, é fruto do espanto, o poema era esse pombo estourando na minha cara. E pra mim é isso, o poema é essa granada, ele explode, o bom poema ele explode, ele explode alguma coisa em você, ele explode na tua cara, ele faz você ver alguma coisa de um modo diferente, ele libera um conteúdo, ele libera uma energia. Por isso que ele é muito poderoso, né?